Esse jogo contra o Botafogo, eu tô vendo que tá despertando vários sentimentos diferentes na torcida do Atlético, né? Tem a ala dos preocupados, tem a ala que já aceitou a eliminação, tem a ala dos confiantes. E eu não sei definir onde eu tô nesse cenário como um todo. Mas o que eu posso dizer pra vocês com toda certeza do mundo é que dá um gostinho muito legal de ver o Atlético nessas decisões, sabe? Até quando a gente vê um cenário completamente desfavorável pro Atlético, dá pra dizer que o torcedor do Atlético, ele aprendeu a gostar de jogos como esse. Jogos grandes, jogos onde você tem um grande adversário do outro lado. E a gente sabe que não é só arquibancada, não é só o povo atleticano que gosta desse tipo de jogo. O elenco do Atlético gosta desse tipo de jogo, o elenco do Atlético cresce muito nesse tipo de jogo. Me vem na cabeça o receio que eu tava antes do jogo contra estudiantes. Estudiantes invictam até o momento naquela Libertadores e a gente vai lá e se classifica da maneira mais dramática possível. Ou tudo que aconteceu no Allianz Parque contra o Palmeiras até o gol do Terães. A gente perdendo por 2x0, acha um 2x1 com o Pablo, empata com o Terães e acaba se classificando. Se a gente for falar da lista dos grandes jogos que o torcedor do Atlético vivenciou nas últimas temporadas, a gente ficaria o vídeo inteiro falando sobre isso. Se a gente falaria sobre Boca, a gente falaria sobre River, a gente falaria sobre Penharol, sobre LDU, sobre grandes times da América do Sul. O Botafogo tenta viver um momento onde ele volta a ser um protagonista do futebol brasileiro. É o líder do atual campeonato brasileiro. Tem uma campanha muito sólida, o que faz a gente olhar esse Botafogo com cada vez mais respeito. Mas a missão do Atlético é fazer com que o Botafogo tenha uma temporada mais bem definida, que concentre as forças no Brasileiro, já que ele não vai estar na Copa do Brasil quando a gente acordar amanhã, se Deus quiser. Óbvio, não tem como eu garantir absolutamente nada. Mas também eu não vou cometer o erro de duvidar do Atlético. Desse Atlético, eu não duvido jamais. Mas eu me preocupo, eu tenho algumas questões, mas duvidar, esse elenco já se provou muito cascudo, cara. Esse elenco já se provou muito guerreiro. E lembrando, a vantagem está do lado do Atlético. A gente precisa deixar isso muito claro. O fato de o Atlético ter perdido todos os jogos desde aquele momento contra o Botafogo, e o Botafogo acho que venceu todos os jogos, fez o cenário do jogo mudar um pouco, né? Porque, assim, quando a gente sai daquele jogo da Arena da Baixada, qual era o sentimento? Caralho, o Atlético jogou muita bola. O Atlético amassou o líder do Campeonato Brasileiro. E, de verdade, foi um amasso. Foi o melhor jogo da temporada do Atlético. Foi um jogo onde o Atlético, desde o primeiro minuto, soube se comportar muito bem. O Botafogo achou dois gols ali na reta final do primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o amasso foi maior. Era pra ter sido 4x2, 5x2, 6x2. Vitor Roque perdeu gol na cara, Pablo perdeu gol na cara. Óbvio que a gente torce pra esses gols não fazerem falta no momento. Mas, eu acho que a primeira coisa que o torcedor do Atlético tem que se apegar é isso. O Atlético fez um grande jogo. O Atlético competiu muito contra essa equipe do Botafogo. E pelo fato de ter feito um grande jogo, e pelo fato de ter competido muito, por que a gente não pode repetir esse grau de competição? Por que a gente não pode repetir esse grau de atuação que conseguiu impor muita dificuldade ao Botafogo? Acho que a gente super pode. Então, assim, eu vou lembrar com muito carinho daquele jogo. Até o momento do jogo começar, eu vou lembrar com muito carinho daquele jogo pra afirmar pra vocês, daqui a pouco a gente tá começando a live, e eu vou bater cada vez mais na tecla. O Atlético, ele já dominou o Botafogo uma vez. E ele pode fazer um outro grande jogo no Newton Santos. Óbvio que o momento é muito mais propício pra gerar desconfiança, mas que a gente pode fazer, a gente pode, sabe? Como eu falei, a gente tem uma vantagem de um gol que é muito importante, mas óbvio que a gente tem que entender qual vai ser a postura a partir dessa vantagem, se vai ser um excesso defensivo, ou se a gente vai ter um Atlético jogando de maneira inteligente, gastando tempo, gastando a bola, tentando chegar no gol do Lucas Perri, tentando impor dificuldade nesse Botafogo, sabe? Porque a gente tem esses dois caminhos. Se o Atlético for excessivamente defensivo, eu acho que é o caminho mais difícil pra classificação. Se o Atlético tentar jogar de uma maneira mais equilibrada, e a gente viu o Paulo Torre repetir muito essa palavra equilíbrio na última coletiva, eu acho que a gente tem mais chance. Agrediu o Galo. Agrediu o Botafogo. Assim, contra o Galo, quando a gente resolveu atacar, a gente fez um gol. E logo depois se trancou novamente. Então, assim, o excesso de postura defensiva, eu acho que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas se a gente souber ser esperto, eu acho que aí a gente tem um grande passo, é uma grande chance de dar mais um passo dessa Copa do Brasil. Sabe? A gente deve ter uma escalação muito parecida do que foi contra o Galo. Lembrando, contra o Galo foi Bento, Madson, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando, Hugo Moura, Eric Christian, Pablo Canóbio e Vitor Roque. Nessa escalação, a gente tem um desfalque certo, né? Que é a saída do Pablo. E até agora a gente não sabe quem entra no lugar do Pablo. A gente tem algumas opções, como é o caso do Terence, como é o caso do Coelho, como é o caso do Vitor Bueno, como é o caso do William Bigode. Até mesmo como é o caso do Alex Santana, para dar uma reforçada no meio. Eu vou te falar, se eu pudesse escolher entre essas opções, para substituir o Pablo, que a gente sabe que tem uma importância muito grande, sem e com bola, eu optaria pelo Terence. Eu vou ser bem sincero. Para substituir o Pablo, eu optaria pelo talento. Eu sei que o momento do Vitor Bueno é melhor, eu sei que o Coelho ajudaria mais sem bola, eu sei que a capacidade de finalização do Bigode é melhor, mas eu acho que o Terence tem algo mágico, ele tem uma capacidade de decidir, ele tem uma capacidade de entregar algo diferente que nenhum outro tem. E pelo menos no primeiro tempo, eu apostaria nisso. Vitor Roque terão juntos com oito guerreiros correndo por ele e o Bento defendendo tudo, eu acho que é uma fórmula interessante para a gente tentar superar esse Botafogo. Responder um Botafogo que vive um momento muito bom com nossas principais referências técnicas ali no setor ofensivo, sabe? Lembrando que contra o Galo, que eu acho que é o último jogo grande do Atlético, que a gente pode usar bem de recorte, óbvio que a gente ficou incomodado com a postura defensiva em excesso, mas eu acho importante a gente ressaltar que a gente conseguiu neutralizar muito bem o Galo até a saída do Christian e foi um jogo onde vários detalhes atrapalharam a gente. É importante dizer, o Atlético não pode aceitar ficar com 28% de posse de bola, mas até a saída do Christian, o Galo tinha levado pouquíssimo perigo, o Atlético estava vencendo o jogo e já estava uns 10 minutos sem ser ameaçado. Então a importância do Christian para o Atlético derrotar o Botafogo é muito grande, a importância do meio campo como um todo e a gente já vai falar disso, sabe? Mas o Christian vem sendo um dos principais destaques do Atlético, principalmente depois da saída do Fernandinho, né? Fernandinho é um desfalque muito importante para esse Atlético e a gente viu no último jogo contra o Botafogo como ele conseguiu condicionar o jogo a favor dele e a favor do Atlético também. Então assim, quando você não tem o Fernandinho no meio, você precisa ter pelo menos alguém que busque substituir ele. E acho que esse alguém é o Christian. Óbvio, vai estar muito bem acompanhado do Eric, provavelmente acompanhado do Hugo Moura também, mas vejo essa substituição em potencial muito na imagem do Christian, sabe? Eu acho que a gente precisa falar que a gente vem batendo muito na tecla que o Atlético deve respeitar mais a característica dos seus jogadores e nessa estratégia de dar bola para o Botafogo, eu acho que o Atlético é um time que tem vários jogadores muito fortes na transição. Você vai ter dois laterais fisicamente muito capazes, Madson e Fernando pelos lados, você vai ter no seu meio campo Eric e Christian, que são jogadores que fazem bem, esse vai e volta, aparecem na frente, aparecem como elemento surpresa. Chegam para finalizar, mas também tem essa capacidade de voltar. Dá para dizer que são dois box to box. Você tem o Canobio, que é um cara que também tem essa capacidade de puxar contra-ataque. Então, eu acho que excesso de postura defensiva vai só atrapalhar na hora da gente ver a característica dos jogadores do Atlético falando mais alto e óbvio, pensando em ajudar o Atlético. O Atlético pode ter esse time moldado para transições, sim. O Atlético pode ter essa equipe moldada para se defender bem. Óbvio, ter uma postura mais cautelosa, mas agredir o Botafogo. A gente não vai ter o Pablo, como a gente falou. Acaba que a confiança acaba sendo muito direcionada para o Vitor Roque. Acho que a gente precisa deixar isso claro. O Vitor Roque, além de ser um absurdo de talentoso, o Vitor Roque vive um momento muito bom, vem de um gol contra o Grêmio, fez um jogo muito bom contra o próprio Botafogo, participando dos três gols. Marcou um, sofreu a falta do outro, acabou dando assistência para o gol do Vitor Bueno. Então, é um sentimento assim de... Os caras têm a torcida deles ao lado, os caras vivem um excelente momento, mas a gente tem o Vitor Roque. E eu acho que é uma interseção interessante. Mas a gente tem um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Por exemplo, na última Libertadores da América, foram duas assistências e uma expulsão na conta do Vitor Roque naquela semifinal contra o Palmeiras. Então, assim, é outro adversário brasileiro que o Vitor Roque tem total condição de fazer diferença. Deu muito trabalho ao Adrielson no último jogo. E não tem por que não dar nessa partida, sabe? Agora, falando um pouco do adversário, o Botafogo deve ir com força máxima, deve ser algo parecido de PR de Plácido, Adrielson, Virtu, Cuesta e Marçal. Aí, no meio do campo, tem alguma dúvida quem deve acompanhar, Tietê e Eduardo. Essa vaga está ali entre Marlon Freitas, Lucas Fernandes, Gabriel Pires. E na frente, tem outra dúvida ali, entre Vitor Cé e Luiz Henrique, Júnior Santos e, provavelmente, Tiquinho Soares. Deve ser algo parecido desse time do Botafogo. Muito cuidado com as transições. Um time muito forte nas transições. Um time que tem muita potência nos seus pontos. Um time que tem muita capacidade de criar oportunidades com o Tiquinho saindo da área e os pontos atacando espaço. Eduardo vem num momento muito bom. Tietê é o cara da dinâmica ali. Os laterais vêm participando bem dos jogos do Botafogo também. Então, é um time que vive um momento de lua de mel com a torcida. E a gente deve ter o Nilton Santos lotado. Um estádio que é bem distante do campo. Então, acho que, assim, questão da pressão, não sei se vai falar tão alto. O Atlético está acostumado a jogos grandes onde é mais caldeirão. O Nilton Santos não tem essa característica. É um estádio olímpico. Então, assim, acho que dá para contornar bem essa situação. Eu espero do fundo do coração que o Atlético faça um grande jogo. Repito, eu estou animado. Eu acho que jogos, assim, potencializam o Atlético, potencializam a história recente do Atlético que foi marcado por grandes mata-matas e foi marcado por grandes momentos onde o Atlético conseguiu se superar. Óbvio que a gente não tem garantia de absolutamente nada, mas a gente tem uma vantagem muito importante. E, se Deus quiser, o Atlético sair classificado porque essa Copa do Brasil, ela não deveria acabar aqui para o Atlético. É um título que a gente ainda tem alguma chance de conquistar. E o Atlético tem uma temporada toda pela frente aí. Tem uma oportunidade de fazer uma grande temporada. Para cima deles, Furacão, é um jogo que eu quero muito, muito, muito vencer. Muito vencer mesmo.